Eu caí na live Ah pô Sai, mãe Ó, ninguém mata a Lidinha, tá? A Lidinha é a Lidinha, tá? Nem me mata Não, mata a docinha Porque a docinha é muito suspeita Quem é? E a do anjo E a do screenwens Fofa, quem é fofa aqui Mas falei, que task que você fez agora? Que? Que task que você fez agora? Falou comigo? Sim Eu fiz a... Deu branco, hein? Foi a mais fácil que ela pensou Eu fiz a fiação Tem em baixo? Tem Não tem ninguém Caraca, já tô em tempo Vai ter um corpo lá É, então A gente ia morrer de oxigênio Eu achei que era no de cima Que ninguém tinha feito, meu deus A gente reporta aqui, Risetta Repórter, repórter Beleza, Risetta Ai, que susto Entrou na ventre, não deu pra ver quem era Eu tava na elétrica, tava só avisando Porra Eu tava com todo mundo Eu tava com o oxigênio de baixo Eu tava com o oxigênio de baixo Foi aonde que eu tava com o... Eu tava com o oxigênio de baixo Tem que ver quem não tava com a gente O oxigênio? Quem tava com a gente? Acho que tava comigo o rosa O e o branco Foi quem, gente? Enrolou? Eu não tenho nada, então É, mas vamos escapar Vamos escapar Nossa, eu tenho certeza que eu não vou conseguir dormir hoje Porque esse oxigênio tá tremendo Toda hora eu acho que ele tá comocionando Foi um desse Vai ficar com medo dele Falecer Ele morrer Foi um desse Ai, ai... Senão eu não ia servir pra esse trabalho, não Então... Por que o branco votou no caralha? Três Ai meu Deus, onde que é o negócio? Ah, tá lá Vai lá doido, é muito longe, irmão Tá com medo de... Agora... Puta que pariu Branco, é o branco, é o branco, é o branco, é o branco É o branco 100%, eu vi nas câmeras Branco... Tu viu? Chegando? Tu viu? Chegando? Obrigada Foi quem? Branco, 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 branco Branco Eu fui apertar... Mentira Eu fui apertar o botão Mentira Cara de... Uau Fala da mãe Fala da minha frente Ana, o cara matou na minha frente e tu viu nas câmeras Então duas provas Muito cara de... Duas provas Ele matou na minha frente e o sanguinho tava saindo Caiu no chão que nem bosta Então... Obviamente o branco Caralho, vacilo Tem muitas provas Nossa, eu quebrei meu T4, meu Deus Quebrei não, quebrei não Gente Gente Alguém volta? Ah, falta o branco Volta aí, Fizz Volta aí Só falta o branco Volta a peste Ele trabalha assim? Não, mas sai que morreu Ele matou a florzinha Ele matou a florzinha Ele matou a florzinha Ele matou a florzinha Mano, matou minha irmã Matou minha irmã Como assim? Descobriram meu assassino Que absurdo né? Ainda bem que vocês viram e vingaram a minha morte Olha, cheguei na hora Ninguém tá fazendo testa Eu tô fazendo Agora vocês acreditam que não sou eu Só que lindinha acabou de sair correndo daqui da navegação Docinho chegou na navegação Gente, eu já tô Ah tá Ai Meu Deus Eu vou ficar com ele Ô, que tá vivo só que eu sabe Docinho 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 Cê minha irmã Ó, cê me praí Sacada pelas costas Não pode Cê sabe disso Eu vou contar pro nosso Pro Doutor Doutor Pimpolho Que esqueci o nome dele Vai aonde? Antônio Não pode Docinho 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 Por que Docinho tá verde? Acho que deve ter alguém morto aqui na eletrica Não é possível Ah, morri Vamos lá É no oxigênio? Tô aqui, tô aqui Tô aqui Tô aqui Eu tô no debaixo Dois 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 Treze Ai meu deus Socorro Ok Tô fazendo minha última task agora Alguém tá nasce Fica aqui comigo Fica comigo Não confia na Peppa, gente Não confia na Peppa Tô jogando aí? Tão É verdade, gente Não confiei na Peppa Não confia na Peppa Porque a Peppa é suspeitaça Não dá risada Cê sabe Tem que ser o George aqui pra É que eu tô Vou ficar seguindo a Peppa Fica de olho na Fica de olho na Fica de olho na Fica de olho na Gente Eu acabei já Minhas testes Oh, que saco Eu vou seguir A minha irmã Só que eu não sei onde ela tá Fica de olho na Peppa Fica de olho na Peppa Nossa, tem 4 mil pessoas aqui embaixo Tô sozinha aqui assim Tô indo Esse pau O caralho ficou parado ali ó Nossa, gente Já cai da internet daqui Foi, chorei Tá quase acabando as testes aqui, gente Bora O pessoalzinho Tô de ser internet demais Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tô de ser internet aí, amiga Caiu a internet daqui até Eu já acabei já Por isso que eu tô te seguindo, tá? Caralha, velho Tô de olho em tom, moleque Tô de olho em tom, moleque Tô de olho Tô de olho Alguém fica na câmera, por favor Que eu acho que eu vou morrer Tô de olho Tô nem brincando Tô nem brincando Tô nem brincando Ai, meu Deus Corre, filho Deus Nossa, meu filho corre mais que eu Eu acabei sem esforço Eu acabei sem esforço Eu acabei sem esforço Eu acabei sem esforço Pé pra Pig Pé pra Pig Pé pra Pig Eu acho que a gente vai ganhar de teste Gente, o oxigênio Bora Peppa, tu vai pro baixo ou eu vou pro cima? Aparece Salvador tá aqui, Salvador tá aqui Eu tenho um lá em cima, né? Então, tá bom Tem que ir outro Tem que ir outro Já tem, já tem Pode ficar dois, só Quem falta fazer, velho? Eu já terminei Eu Eu apareci um milhão pra fazer Você deve ter dos fios, né? Deve tá demorando por cara Vou seguir a Peppa Peppa, tá seguindo o que aí, Peppa? Eu tô seguindo ela Eu tô seguindo ela que tá safe, ó Tá, eu vou ficar aqui Meu Deus Eu termino de fazer uma tarefa Aparece outro em outro lugar Ela tá safe, né? Pelo amor de Deus Não, não tivesse Se vocês dois foram imposto, eu sou safado Olha, eu vou ficar triste com vocês, hein? Não vai brincar Só tem mais um Que era, que era? Além do Brian Eu acho que era da Kadarlia Eu acho que não, ela era roxa, não é? Caralho É, ela roxa